Acordar, despertar, avivar, desadormecer Acordar, despertar, avivar, desadormecer Acordar, despertar, avivar, desadormecer Se eu pudesse te contar dos meus dias, eu gostaria de poder contar com as cores da aquarela Onde o amarelo com laranja daria vermelho O vermelho com amarelo, laranja O amarelo com verde, azul E o azul com vermelho, roxo Numa história que eu poderia trazer à tona as cores vívidas dos sonhos de uma mulher Seus desejos mais ocultos De ter vontade de sentir o gosto da liberdade Os seus olhos conexos com o coração Descobrir o amor O seu próprio amor Os prazeres nas pequenas coisas Toda a sua vida poderia ter mais tonalidade Se o padrão não a envenenasse Ela agora vive em uma gaiola Claustrofobia Substantivo feminino Medo mórbido de permanecer em lugares fechados Por que permanecer? Por que achar que não dá mais tempo? Por que pôr a mesa? Limpar a casa, cuidar quase integral dos filhos Ter filhos, estar arrumada, roupa passada Dar o exemplo, estar casada Cozinhar, não comer Pra não engordar Por que ter que continuar vivendo esses porquês? Às vezes é muita coisa Ruptura Transformação Empoderamento Igualdade Autoconhecimento Autonomia Aceitá-se O que é que eu faço? O que é que ele faz? Eu pego a minha Eu pego a minha Vamos lá. Vamos lá.